Em minha proposição, em comemoração, a Semana do Estado do Comerciário, instituída pela Lei nº 4.669, de 2009. E determina a diretora enfermeira Cida Amaral, que proceda a leitura da legislação, que instituiu a Semana do Estado do Comerciário. Ela vai ser a nossa secretária doce, S.C. São Paulo. Senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Boa noite. Lei nº 4.769, de 13 de novembro de 2009. Institui a Semana Municipal, Comerciário e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Neus Ultrade, filho, prefeito municipal de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º Fica instituída a Semana Municipal, Comerciário, a ser comemorada na semana da data adusiva ao Dia do Comerciário, 30 de outubro de cada ano, como reconhecimento do valor desses profissionais para a sociedade e a economia do município de Campo Grande. Artigo 2º Durante a Semana Municipal, Comerciário, o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada terá a oportunidade de promover atividades educativas, esportivas, culturais, em homenagem a esses trabalhadores e trabalhadoras do comércio que tanto contribuem para o desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Artigo 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se à Lei Legislativa nº 96, de 75, Campo Grande, 13 de novembro de 2009, em nome, não soltade, prefeito municipal, autoria do vereador Cristóvão da Silveira. Esta presença solicita o cerimonial de prosseguimento à cerimônia conforme o projeto. Para fazer uso da palavra e com muitos homenageados, convidamos o Sr. Paulo César Lolasco Garcia.